A nossa dica de educação é aqui da psicopedagogo a Maria Tereza. Maria Tereza, boa tarde, tudo bem? Oi, Solange, boa tarde, tudo bem? E você? Tudo bem, vim incomodá-la, né? Mas já vi que tem um monte de criança aqui, então hoje eu não vou demorar muito. Ah, imagina, receber vocês aqui é sempre um prazer, eu fico muito feliz. Eu tô terminando o atendimento com a minha pequena Yasmin e começando com o meu querido Iago aqui. E eu tô vendo duas crianças, então vamos ver, eu quero conhecer ele, né? Então a tia já falou, seu nome é? Iago. Eu sei, gente, ele é filho da Vera, que trabalha na rádio Energia, acertei? Acertou. Ah, tá vendo como eu conheço? Tá vendo? Que legal, a Vera é uma querida nossa, né? E o pai chama Júnior. Acertou. Tá vendo como que eu sei? E você é filho único? Sim. Ah, tá vendo? E aqui, essa eu não vou saber direito, gente. E essa é a? Vamos ver se é ela. Yasmin. Yasmin, quantos anos você tem? Cinco. Cinco? Mas você já tá na escola? Tô. Com quantos anos você foi pra escola? Não sei. E aí o chá? Ela é bem pequenininha, né? Mas é, é isso aí que é importante, né, Solange, pra você ver que bacana. A mãe detectou já a dificuldade, já ficou preocupada, né? Porque nem as letrinhas, mas dificuldade de identificação de letras. E, então, a mãe ficou preocupada e procurou ajuda, né? Então, olha aí que importante, né? Então, a Yasmin, ela veio até você, porque a mãe percebeu que ainda ela não tava conseguindo identificar algumas letrinhas. E você vai dar toda... Isso mesmo, Solange, porque ela tá no início da alfabetização, né? É pré-escola ainda, né? Então, o que seria essa pré-escola? É o início da alfabetização, muito importante, e é aí que começam as dificuldades. Então, quando aquela família é atenta, os pais são atentos, percebem essa dificuldade, já procuram ajuda além da escola, né? E essa criança, assim, ela demora o quanto tempo, né? Não essa, mas, né? As crianças que vêm, que a mãe procura ajuda, o quanto tempo leva pra que ela consiga ver, começa a ver um retorno? Olha, Solange, assim, de início nós fazemos de quatro a oito sessões, né? Pra fazer vários testes com a criança, pra ver onde está realmente o nível da dificuldade dela. E, normalmente, tem mães que gostam tanto que depois fazem o acompanhamento, que tá vendo um resultado, né? Em torno de dois meses, três meses, e aí a mãe fala, então deixa eu continuar, porque eu tô vendo que o trabalho é legal, é bacana, que a criança vê resultado, né? Porque nada melhor do que a mãe ver a criança bem, né? Então, ela vendo esse resultado, aí ela pede pra dar continuidade. Legal, então a Maria Tereza tem também esse trabalho. Isso mesmo, Solange. E ela é o trabalho da psicopedagoga, né? Que eu faço, que são esses testes, e depois nós vamos ver qual é o grau da dificuldade dela. Então, a princípio, você tá fazendo os testes. Isso, ainda estou no início dos testes com ela, que ela é uma paciente nova, que começou há pouco tempo, né? Então, não vai pensando que numa vez dá pra fazer o seu teste. Ah, não, né, Solange? É complicado. Leva algumas sessões, né? Algum tempo, né? De atenção, de brincadeiras. Ela tá encantada aqui. Tudo ela quer ver, ela tá vendo até um livro que não pertence a ela, que é fundamental, né? E ela tá encantada. Ela é muito curiosa, muito esperta. Então, é uma criança que, com certeza, eu vou ter um resultado bem rápido. E você gosta... Olha, gente, olha aí. E você gosta de vir aqui na Tia Maria Tereza? Gosto. Gosto, acho. O que você gosta? De brincar. Está vendo? Tem que brincar. É isso aí, né, Solange? É aquilo que a gente sempre comenta, né? A criança é muito importante brincar pra aprender também, né? Essa brincadeira faz parte da aprendizagem, que ajuda muito e eu tenho certeza que vale a pena. Vale a pena. E o moreno bonito aqui é Iago, né? Acertei? Nossa, o pai e a mãe tem um nome tão simples. Pôs no nome de você, Chico. Hum, que linda. E o Iago? O Iago, ele já está no quinto ano do ensino fundamental. Isso. Não é o quinto ano que começa aquela confusão pra criança que tem só uma, né? Eu converso sempre, eu entrevisto sempre a Nicole, a psicóloga, que a criança vem aí do universo de um ou dois professores, aí de repente, não é assim, se encontra no mundo. Isso mesmo, que é a partir do ano que vem, né, Solange? Então, por isso que essa dificuldade que realmente a criança encontra ainda no quinto ano, é importante também ser sanada pra isso, pra quando ela for pro sexto ano, ela fazer um sexto ano tranquilo, porque ali cada disciplina é um professor, né? Ah, então agora, né, mãe? Ai, gente, olha, tô mudando tudo, porque na minha época, quinta série já era o mundo professor, agora já mudou tudo? Então, quinta série seria o sexto ano, né, Solange? E agora o quinto ano seria a quarta série da nossa época lá, né? Gente do céu! E você, ó, já vou aqui, ó, já fazer a consulta aqui. Você acredita que tá sendo bom pra você vir aqui? Tava por causa que eu já tinha um pouco de dificuldade no terceiro ano, mesmo que eu já tinha um senador pro professor, eu já tinha dificuldade. E agora, se vem vindo aqui, tá te ajudando? Tá, já, vi que tá bom, já. Ai, como ele é lindo! Você vê que grato, não é? É uma simpatia, filho de quem é mesmo, né? É uma simpatia. E o que é bacana é isso, né, gente? Então, quer dizer, os pais presentes, né, ele mesmo estando lá no colégio com a gente, tendo todo o apoio que o colégio oferece, tudo, a mãe preocupada se disponibilizou a trazê-lo aqui pra fazer essas aulas particulares e hoje tá aqui com a gente, dando uma força na entrevista com a Solange, legal, então não vou atrapalhar muito o tempo de vocês, tá bom, criança? Aquela lá tá entre... Esse daqui já gosta mais do microfone porque já tem a mãe que já gosta, já tá no sangue, né? Aquela, pelo jeito, não é não, ela tá entretida aí com o livro, né, Bem? Tá lendo bastante aí? Tô. Tá lendo, né? Mas, Maria Tereza, eu não vou te atrapalhar muito, mas eu queria, assim, que você deixasse um recadinho pras mães, né? Pra que aquelas ainda que falam assim, ai, meu filho não tem condição, tal, olha aqui, aqui nós estamos com duas crianças, né? Praticamente que já estão conseguindo ver resultado. Isso mesmo, Solange. E lembrando sempre, né? Quanto mais cedo detectar a dificuldade da criança, mais rápido e melhor será o rendimento dela, né? Então, quem tiver a disponibilidade, quem tiver o interesse, é só procurar a gente aqui. E a gente, ela, a gente fica junto com a doutora Lidiane. Eu estivei, ela é uma graça, viu? Uma graça, né? Aqui nós somos uma equipe de profissionais bem bacana, né? Você também já foi nela? Ah, é. Não foi? Mas eu vi que ele começou a falar, acho que ele já foi. E a Lidiane falava que vocês são uma equipe, assim, muito, um profissional muito importante. E você faz parte aqui. E onde que fica? Isso mesmo, Solange. Aqui fica, a nossa clínica fica na Avenida Frederico Zanã, 843. Quer ver, gente? Quer ver? Não sei se ela vai ficar barata também. Dá um ponto aí de referência. Vou fazer propaganda da nossa vizinha aqui. Pode ser? Apareli Kids, né? É aqui na esquina, isso mesmo. Tem o supermercado Aumento logo na frente, um pouquinho na frente. Propaganda grátis. Agora eu vou fazer uma propaganda que ninguém vai errar. Olha, o com história que fica dois quarteirão antes do cemitério. Ninguém. Não tem. Quem que não conhece o cemitério de João? É verdade. Bem lembrado, né, gente? E eu já querendo fazer propaganda. Esse aí não me cobra nada. Não, mas pode fazer. Mas eu estou dizendo assim, a hora que eu falei também para a doutora Lidy, né? Ela vem assim, cemitério. E nem ela lembrou, não é parte disso. É verdade, Solange. E para você ver que bacana, né? Você aqui agora com a Lidiane também, fazendo esse trabalho bacana. A Lidiane que mexe também com criança, né? Então, nós somos um espaço realmente para a criança, né? A gente está se preocupando. Nós estamos, assim, a cada dia mais contentes, porque a procura está sendo grande, né? Então, quer dizer, a preocupação realmente começa ali com a criança, para depois, quando ela for uma adulta, né? Não vai ter problema que nem nós aqui, ó. Começando de criança é tudo mais fácil. É isso aí, Solange. Então, e o seu telefone? O meu telefone é 9-9679-5068. Vou te atrapalhar mais. Obrigada, tá? Então, foi a nossa dica de educação para você. Obrigada.